Mais um vídeo para vocês aqui, a continuação do vídeo Estamos aqui na propriedade de Boi, do Carol da Fota Zona Rural de São Jaque do Monte Aqui é conhecido como Sucavão Vou mostrar aqui a padrona aqui de uma fazenda A propriedade de São Jaque do Monte Vou mostrar vocês os detalhes de esqueça que era aqui Tem um monte aqui, uma imbonda aqui com vocês, uma marina amarela O pio acabou com tudo aqui Tem uma casca também aqui de obra de cascavel Acho que é trocou de perna, só que está balançando Uma fazenda padronada Vou mostrar vocês aqui Sufo está bom Se você não há... é muito bonito aqui É prazer Isso é quase um monte de pão É prazer É prazer Senta um visto aqui com os gatos morreram Pra cá Vamos ver se as propriedades pertencem a bode O mundo caiu o alugá só aqui Vamos ver o balicão aí Muita coisa bonita Licença, deixa eu entrar aqui pra fumar O gado entra pra cá Isso é um ligamento muito bonito Isso é uma sala Muito bonito o ligamento aqui O forro aqui Esse forro todo na madeira angelinha Nessa porta aqui pra você ver Cavalo Mangalaia Vale a pena restaurar uma Uma casa dessa aqui Fazenda bastante bonita Olha aí pra você ver Olha aí pra você ver que era essa porta aí Olha Pode pintar a mão Olha aí Antigamente os cantos, estou vendo os cavalo aqui Os gatos Aqui 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 A cozinha toda minha aqui 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 A espécie Aqui 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 a minha espécie aqui tem tudo aqui, a casa abandonada aqui da fazenda só tem bar e bondo, a casa aqui da fazenda, não consigo agora é tudo de uma ideia bonita aí, não tem uma luz ainda que a gente tem aqui ainda a gente aqui passando aqui de volta, né, vamos ver aqui, aqui detalhe aqui, cerâmica tudo aqui primeiro é qualidade, essa é uma fazenda abandonada fazenda abandonada, o tempo está destruindo, muitos e outros que não tem nada, né é, mas o tempo está destruindo, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar só o tempo na casa que me deixa não fazenda abandonada, não já está lá dentro O café lava toda destruída hoje Tudo que não se cuida Hoje que você não dá o cuidado A restauração do material que você tem Você realmente também não faz Como é que não sai as obras Pra estar sempre restaurando ela Aí ela vai se acabando Já quero um canil, cabelo E aqui um canil também Continua só aqui, sempre desse vídeo aqui E essa maravilha aqui Amor, só tem medo aqui Da fazenda Continui uns assistindo Dando um like para ter bastante vídeo Um vídeo aqui Um vídeo de recife Que é um vídeo de problema, de briga Aqui é Um canto de gota-carra E é aquele canto de essa carma Tem uma lata de veneno aqui Aqui é o corpo A lata de veneno aqui tem muitos anos A lata de veneno Não, não diz não Faz tempo, pouco tempo 2022 2022 Vai ser, bota Acho que tem de botar motor, né Um santuário Alguma coisa Aí Vou deixar essa imagem para vocês E continuem nos assistindo Dando um like Um abraço para todos